Amigos, nós estamos aqui na Academia Mahatma e nós voltamos a malhar desde o dia 3 deste mês. E olha que a Academia tá bombando, muita gente por aqui. Nós vamos conversar com uma pessoa aqui que dá todas as dicas pra você que tem participação. É brincadeira, né? A gente tá trabalhando, os caras engraçadinhas aparecem. Mas tudo bem, vou seguir em frente aqui, vamos lá. Chega aqui. Olha só, nós vamos conversar com a Renata. Eu vou sentar, Hilário Júnior. Renata, eu tava vendo aqui, você tava entrevistando uma grávida. A grávida, qual a importância da grávida fazer exercício? A grávida, ela pode e deve fazer exercício. A gravidez não é doença pra começar. A gravidez não é doença nenhuma. Então ela deve, sim, cuidar da alimentação e fazer exercício físico. É claro que o educador físico, o personal dela, ele vai ter que ter cuidado com o tipo de exercício que ele faça pra gestão. Tem que ter alguma coisa mais leve, tem que pegar mais leve um pouquinho. Mas ela pode e deve fazer exercício, que é muito importante pra ela também. A mesma questão alimentar. Porque nesse período, as demandas energéticas dela ficam muito amontadas. Quanto mês ela tá de gravidez? Essa gestão que tá aí daqui agora, ela tá com 5 meses de gestação. E aqui você tá dando uma dica pra ela de alimentação. Ela é acompanhada por mim desde o primeiro trimestre. Desde o primeiro mês de gestação que ela tá acompanhando comigo. Então, pra ela tá fazendo toda a diferença, porque ela é mãe de primeira viagem, né? Então tá pegando umas dicas super importantes comigo. E com o Renan, da parte de exercício físico, né? Pra levar a gravidez normalmente, chegar no nono mês de gestação. Pra correr tudo certo, não dá nada errado na hora do passo. Renata, eu sei que você é parceira aqui da Academia Mahatma. E a dica que você dá pras pessoas que estão fazendo Academia, procurar. Você tá aberta a conversar, a passar alimentação? Totalmente. Normalmente. Só me procurar aqui. Eu tô aqui a partir das 16 horas, todos os dias. Só me procurar aqui que eu estarei aqui pra receber. Tudo bem. Vamos seguindo em frente. Conversar com mais pessoas que tá malhando. Eu, ó, tô suado. Esperei aqui o William Pets. Não veio, só veio aí o Hilário Júnior. Vamos continuar malhando, meu querido. Vamos lá. Douglas, ele aí malhando muito? Hoje é o primeiro dia, né? Mas estamos aí na expectativa. É o primeiro dia hoje, cara? Primeiro dia. Eu voltei, né? Aqui na Mahatma é o primeiro dia. É? Mas você malhava antes? Malhava. A importância do que não tá malhando? É bom que na hora do vamos ver o cara aguenta mais, né? Mais disposição pro cara. Então vale a pena? Vale a pena. Eu confio mais bonito, a mulherada gosta. E é isso aí. Renata, hoje o pessoal, Academia bombando. O pessoal, muita gente retornando de férias. O pessoal comeu, abusou, final de ano aí, Natal, Réveillon e agora o pessoal voltou pra academia, né? É, Hilário. Agora a academia, hoje aí, muita gente participando, né? Inclusive alunos novos, matriculando. É, Hilário. Graças a Deus estamos agora com os planos novos aí agora. Funcional, GAP, Pilates. Muita modalidade nova aí. Só procurar a gente aí que a gente passa setinhas aulas. Agora eu tava olhando você dando aula ali de funcional. É um exercício bastante puxado. É, Hilário. Funcional, ele é bem tenso. É uma aula bem tensa. Trabalha o corpo todo. Queima de 300 a 700 calorias. Depende de cada pessoa. Essa última aula que você tava dando, era de quê? Essa agora, essa última, essa zumba. É, zumba, né? É, agora é a zumba. Mas o funcional é importante pra pessoas que querem perder peso. Ah, ok. Porque a pessoa, ela chega na academia, faz uma esteira, musculação, né? E não tem informação que o funcional é pra isso. Ela trabalha o corpo todo. Então, em vez de ficar fazendo uma musculaçãozinha leve, que quer perder peso, reivindica o funcional. É ótimo. Funcional, então, pra pessoa que quer perder peso, é o ideal? É o ideal. E rápido. 4 quilos por mês. Só fazer certinho. Garantido? Garantido. Mas também tem que maneirar na boca, né, Ana? A pessoa sedentária, Hilário. Se ela conseguir fazer o primeiro mês, aí ela consegue os 3 quilos, normalmente. Depois fica mais difícil, mas ela consegue. Consegue sim. E aí, os planos aí? As pessoas quiserem fazer matrícula hoje aqui na Mahatma aí. Tem plano bom? Tem sim. Tão com os planos aí, promocional aí, barato aí. Tão com a roleta ainda, né, até depois do carnaval. A pessoa fechou o plano trimestral, semestral, anual, roda a roleta. Ganha de 7 até 1 de academia de graça. Depende da sorte dela. Outro detalhe que eu vi aqui na academia também, produtos aí, pra quem tá malhando, quem tá... São suprimentos pras pessoas que estão malhando. Isso, a gente agora, esse ano, tá inovando aí, colocando a suplemento alimentar e a loja fitness agora. A partir do mês de fevereiro. Tá a mulherada aí e a garotada. Então, o pessoal que tá... Que precisa de um alimentar, um alimento suplementar aí, aqui encontra? Isso, suplemento alimentar, entendeu? Que é o complemento alimentar. A pessoa que tem uma dieta aí que não é bem balanceada e não consegue... O dia a dia hoje é bem corrido, então ela consegue o resultado com o suplemento. Ele ajuda, entendeu? Ganho de massa muscular e emagrecimento. Faz um convite pra galera. Pois é, você aí, ó, com o Fresa aí, que tá querendo perder um peso aí, ó, procura a gente, tá? O pessoal do Renan, eu tô aqui na academia de segunda a sábado, só procurar eu que vou te dar o resultado que você quer, viu? Beleza, olha só. E nós continuamos malhando. E aqui, meu querido, olha só, meu amigo Frank, aqui botando é no 12. Olha só o tanto de peso aqui, ó. É, aqui, olha só. 10, 20, 30. 60 quilos. Nosso amigo aqui, Frank, tá malhando pesado. E assim, vem pra cá, vem pra academia em Mahatma, que nós também estamos pegando pesado. Eu não cheguei esse tempo a esse tudo aqui ainda não, mas vou chegar lá. Agora é meu amigo Franklin aqui que tá malhando, tá certo? Com a imagem de Hilário Júnior e Hilário Tavares para o RNA Notícias.